Música Viva Natal! Olha, eu vou te mostrar uma coisa pra você, que eu tenho uma grande amiga e eu vou fazer o que ela pediu. Olha aqui. E o Noel? É bonitinho você tá. Olha aqui. Bom receber você aqui, meu irmãozinho. Olha só, esse cara bateu também na porta do seu. Esse é um amigo verdadeiro. Verdade. Que sem dúvida tem uma cadeira cativa na nossa família. Verdade. Cassulinha, meu velho, passamos já vários Natais, você e eu, nós já estamos dobrando o cabo da voz, tá esquentando, né? Tá esquentando a cabeça. É bom, é bom. A gente pensa mais, não é? Tem alguma história que você possa contar de um Natal, assim, uma coisa meio inusitada? Você que é o rei dos calços? Tem. Conta. Tem um da TV Record. Daquela nossa época? Daquela nossa época. Aí, comemoração Natal, programa de Natal, a ceia, aquela coisa toda. E tinha um número do chocolate. Chocolate, me lembro dele. Ele declamava uma poesia maravilhosa dele, de Natal. E ele vai contando, o menino, e vai e conta que não tinha sapato, e ele não tinha roupa, e foi crescendo, e aquela coisa vai, e nós tocando. Vai chegando o final da poesia, e a gente vai ficando quietinho. E ele chora, e ele chora no final de verdade, chorava de lágrimas. Nós, aí combinamos a produção toda, quando terminou, nós batemos palmas, bis, 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 bis. Aí ele falou, bis? Não, é só pra chorar, falaram. Ele falou, chama a sua mãe. Que horror. Uma coisa velhinha. Meu Deus do céu. Eu queria que ele chorasse outra vez. Alguma coisa que você possa tocar, que seja um presente pra você mesmo. Eu queria que ele chorasse outra vez. É o Natal. Olha, obrigado por dar esse colorido à nossa festa, meu irmãozinho. Estamos juntos, né? Olha, vamos seguir curtindo esse estado de espírito que nos deixa, assim, vão dizer, cheios de graça. Eu recebo agora, pra brilhar no nosso palco, um bonitão, que já esteve aqui, que você adora, e ganhou o coração dos brasileiros. Ele foi o vencedor da segunda edição do The Voice Brasil. Esse cara é o máximo. Sam Alves. Lindo. Gostei do cabelo, Sam. I'm dreaming of a white Christmas Just like the ones I used to know Where the tree tops listen And children listen To hear sleigh bells in the snow I'm dreaming of a white Christmas With every Christmas With every Christmas card I write With every Christmas card I write May your days be merry and bright May all your Christmases be white I'm dreaming of a white Christmas I'm dreaming of a white Christmas I'm dreaming of a white Christmas Just like the ones I used to know Where the tree tops listen 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 And children listen To hear sleigh bells in the snow I'm dreaming of a white Christmas I'm dreaming of a white Christmas With every Christmas card I write May your days be merry and high And may all your Christmases be wide I'm dreaming of a white Christmas With every Christmas card I write May your days be merry and bright And may all your Christmases be wide Coisa mais linda, Sam, olha, vou dizer Você tem uma história, Sam, que é a coisa mais linda do mundo Uma história de família Que ultrapassa qualquer relação que nós possamos ter com solidariedade Com certeza, é uma história que merece ser contada Como eu falei até da última vez que eu vim aqui no programa Que foi criada na igreja, né? Então foi contada uma história pra mim da forma que eu aprendi No livro de Êxodo, na Bíblia A história de Moisés Que foi colocada dentro de um cesto pra ser salvo da ilha de Faraó Então eu, com dois dias nascido, né? Fui deixado dentro de uma caixa Pela minha mãe biológica E colocado nos pés da porta da minha mãe e do meu pai Que não podiam ter filhos Essa era a verdade E eu acredito, eles acreditam Acho que todo mundo acredita que é um presente de Deus mesmo Que eu fui pra eles E com certeza criado numa família onde eu Encaixou o perfeito Onde a minha mãe é cantora Meu pai e minha mãe são pastores Então me criaram com essa fé Que eu tenho que encaixa muito com o Natal Esse espírito de solidariedade Com certeza foi o meu presente Meu presente, né? Pra minha família, com certeza E eu fui um presente também Eu queria que você desse um presente No tempo do Natal Pra quem está nos assistindo agora O que você poderia deixar de recado? Temos que lembrar que o Natal é um momento também que Além de juntarmos a família Mesmo que você não tenha pai, mãe ou família próximo Juntar os amigos Tem amigos que são mais próximos que família também Então é esse momento que a gente possa ter a oportunidade De ser gratos a Deus Agora, Senhor, eu queria deixar um recado Pra você que está nos assistindo agora É que você siga o exemplo dos pais do Sam Porque isso, sim Faz com que nós acreditemos Ainda que vale a pena Obrigado mais uma vez por ter vindo Eu que agradeço Fique com a gente Com certeza Tamo junto